Consulte os dados cadastrais dos bens. Você pode selecionar um conjunto de bens ou um bem específico. Vamos em Consultas, Cadastro de Bens. Para consultar um conjunto, eu clico no botão Pesquisa, Conjunto. Pressiono o botão Procurar, coloco Sim, seleciono um bem para fazer uma pesquisa. Confirmo. O sistema me trouxe o conjunto de serviços que eu havia selecionado, custo-benefício com a sua numeração, o que eu ratei dos custos, o apartamento, percentual de 100%. A localização, o responsável pelo apartamento, o patrimônio, a descrição e a aquisição desse apartamento. Agora, posso realizar um outro tipo de pesquisa, que é sobre um bem específico. Eu procuro, seleciono e confirmo. Conjunto, Gerência de Gastronomia, Rateio dos Custos. Eu tenho um centro de custos, a numeração, a discriminação, a confeitaria, percentual de 100%. A localização deste bem, de Gerência de Gastronomia, temos o responsável, a classe Máquinas e Equipamentos, o controle é total, foi adquirido essa situação. Descrição do bem, carros, baixado, número do patrimônio, 3, a série no bem formada e a identificação, que é opcional. Para visualizar o número total de bens da empresa, eu pressiono o botão Bens da empresa. E eu tenho a reformação, bens ativos na empresa 840. Ficamos por aqui e até a próxima.